Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um duelo de piadas secas. A piadas secas. Conosco nós temos aqui Escuro, Mulato e Negrito. Juntos, formam o quê? Arco-íris! Bem, como eu disse, vamos a piadas secas. Isto assim, a mais seca fica. Quem? Quando está a piada mais seca fica. Portanto, dois-dois, vamos lá. Quem começa? Eu. Não me encosta, não me encosta. Não me encosta, aqui não é para lutar, não é para lutar, não é para lutar, se concentra. Vamos começar com o Mulato. Sabe quem que a rua foi presa? Como é que eu estou acendo? Aí é? Qual a cor favorita de uma negrito sexta? Não sei. Rosa Choque. Quem vai vencer? Temos o? Negrito. Vamos para o segundo round, com o preto. Boa lá. Boa lá. Calma. Dois vezes foram para o Matel. Sabe qual foi o nome do filme? Missão Impossível. Missão Impossível. bem vamos começar negrito bola já que é assim vocês não existem mesmo porque é que o bombeiro só anda só que isso aqui é o último desafio vamos ver disso quem que vai ganhar bater usando mulato começa porque que não deixaram a manteiga entrar na discoteca porque foi barralho oi você é bom você é bom vai limado assim quer com uma solar desalte com a solar oi oi vai embora é para vocês a ir embora bem como podem ver acabou o desafio piadas secas se é na segunda parte é só comentar aqui ó ó ó você sabe aqui são quatro preto em uma barriga O que? O que é que parece? Não diria só um lado?